Primeiro, eu quero te pedir desculpa pelo susto, porque você clicou em um vídeo cuja capa tinha uma mulher totalmente diferente da que eu tô. Não só por maquiagem, não, mas é porque eu tô com a cara inchada e isso não tem maquiagem que resolva. Mas já tem muito tempo que eu venho tentando, querendo gravar esse vídeo. Nem era esperado que eu gravasse hoje, porque hoje é véspera do meu aniversário. Eu queria estar falando outra coisa pra vocês. Mas 2019 foi uma merda de ano, no sentido de perda, de dificuldade em vários aspectos. E é um ano que me trouxe muitas reflexões, sabe? E eu uso esse canal aqui não só pra gente dividir a experiência e eu passar o pouco que eu sei pra vocês, mas também no sentido de alertar, pra que vocês não tenham o mesmo trajeto errado ou ruim que eu tive, né? Não caem nas mesmas armadilhas que eu caí. Não só no sentido de espiritualidade, mas no sentido de vida, né? Eu sempre falo com vocês sobre outros assuntos que não a espiritualidade. Eu venho querido falar disso já tem um tempo. Infelizmente, 2019 foi um ano muito difícil pra mim nesse sentido, porque eu perdi algumas pessoas. Só que no pós-perda, eu nunca falava. Eu não conseguia falar. E quando passava que eu tava bem, eu não queria falar. Porque a morte é uma coisa que, embora eu seja médium, eu lide com isso de uma forma diferente e até mesmo mais profunda do que muita gente, é uma coisa que eu não trabalho bem com isso. E é algo que me machuca tanto, sabe? É algo que me fode tanto, que quando passa eu não quero falar, eu não quero tocar no assunto. Então, infelizmente, hoje, véspera do meu aniversário, é... Recente, eu perdi uma pessoa muito importante. Ela é mãe da minha amiga, a Estela, que eu sempre falo com vocês. É a mãe, vó do Diogo. E é uma grande... Era uma grande amiga minha. É uma pessoa que foi muito importante pra mim, que me ajudou muito. E eu, graças a um calmante, eu tô bem. Assim, tô conseguindo falar. Tô bem melhor hoje. Porque, assim, toda vez que passa a morte, eu coloco ela pra debaixo do tapete. Como vocês sabem, só esse ano eu perdi três amigos, pessoas que fizeram parte da minha vida e foram muito próximas de mim, né? De uma forma, assim, que era... Eu não esperava, porque eram pessoas novas e... Sabe? Então, eu protelei pra fazer esse vídeo falar essas coisas e eu quero pedir que vocês tenham uma reflexão. Que é uma reflexão que eu tô tendo desde sábado. Quando eu tive essa notícia horrível. E, assim... Gente... A gente vai morrer. A gente vai morrer. Eu vou morrer a qualquer momento. Vocês vão morrer a qualquer momento. Nenhum de nós, absolutamente, pode saber a hora que esse momento chega. A hora que o momento das pessoas que nós amamos chega. E eu tô fazendo esse vídeo porque... Eu não quero pra ninguém o sentimento que eu tenho de, assim... De que eu podia ter feito mais. Entendeu? E a gente não se importa mesmo com isso, né? É tanta coisa que a gente tem que fazer. Tipo... É... A gente tem muita coisa. A vida é corrida. A gente trabalha, estuda. Cuida da casa. Vocês têm filhos, então vocês cuidam dos filhos. Tem o telefone, né? Que a gente não tira o telefone da mão. Em rede social tem a internet por si só. Que já a gente fica perdendo tempo procurando... Por onde a cobra caga. Ou... É... Indiano. Ou sei lá quem. Fazendo piscina no meio do mato. E essas coisas tomam o nosso tempo. É... Eu não tô falando pra você que você tem que viver... Achando que a vida nunca vai acabar. E você tem que viver como se fosse o último dia. Hoje não. Porque isso é viver com medo. E ninguém vive feliz com medo. Mas a gente esquece muito que a vida acaba. A gente não consegue... É... É... Entender. A gente não consegue ter dimensão. Do que é você... Você colocar uma pessoa que você ama dentro de um caixão, por exemplo. E a gente não consegue entender que a qualquer momento a gente pode fazer isso. Ou a gente pode estar dentro do caixão. O que é pedir a vocês é... Aproveitem a vida. É... Não só a vida no seu momento sozinho, introspectivo e contemplativo. Que eu mesmo falo pra vocês que eu gosto tanto e valorizo tanto. Mas aproveitem as pessoas. Aproveitem as pessoas. Gente, eu... Eu lembro que como a Débora morreu... Foi a minha primeira amiga que eu perdi esse ano. Eu... Eu fiquei muito mal porque, assim... Não pelo susto só, mas... Porque a Débora me ligou... Inúmeras vezes. Foram muitas as vezes... Que eu rejeitei a ligação ou que eu não atendi a ligação porque eu tava ocupada trabalhando. Entendeu? Eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Eu gosto muito de trabalhar. Quando eu tô trabalhando, ninguém me aborrece. Entendeu? Você nem chega perto de mim quando eu tô trabalhando. Porque eu quero que vocês se foda. Eu quero... Eu quero ficar sozinha. E eu rejeitava a chamada da Débora. Eu lembro de um dia. Que foi o último dia que eu rejeitei três ligações da Débora. Três. Eu tava devendo um jogo pra ela. Eu tava devendo mandar Uber pra ela vir me visitar. Pra Dona Fátima eu tava devendo o jogo. Que já tinha quase dois anos que ela tava me pedindo. A visita que eu não vou mais fazer. Bate-papo, sabe? Você conversar, você rir. Você trocar a conversa, babaca. Assuntos aleatórios. Favores que eu não fiz. Abraços que eu não dei. Ronald, que foi o outro amigo meu que morreu. A religião separou a gente. Nós nos tornamos sacerdotes de religiões diferentes. Então, ele se tornou pastor. Nós nos perdemos. Vivemos uma infância maravilhosa. Uma adolescência muito legal também. Estive com ele num momento difícil da vida dele. Eu tenho até hoje, numa caixa de coisas especiais, uma lembrancinha que ele fez. Uma pulseirinha dessas trançadas que ele fez. Pra mim. E ele morreu esse ano. Ele é mais novo que eu. Assim. E as vezes que eu falo ali com ele foi tão superficial ultimamente. E agora, se foi mais uma pessoa. E com o diferencial de que eu era muito próxima atualmente dela. Ela é mãe do meu namorado, da minha melhor amiga. E a minha mãe mora ali do lado. E a minha mãe mora ali do lado, mesmo que eu falo que eles. Então, a gente estava sempre reunido. E ontem, eu entrei naquela casa. Eu vi um espaço que não vai ter mais ninguém. Eu não tenho mais café pra tomar. Eu não tenho mais as conversas. E o que eu tenho hoje são os meus amigos destruídos. Porque é uma proximidade. É o meu aniversário amanhã. É o aniversário dela no sábado. E ao invés de fazer uma comemoração de uma pessoa que estava saindo do hospital. E que iria fazer o aniversário no dia 12. A gente não tem mais isso. E eu tinha me esquecido. Eu tinha uma pessoa que eu cheguei no velório. Que eu perdi e fui no velório. Foi a minha avó, Lita. E isso foi em 2003. Eu estava com depressão ainda. Esse choque da morte dela. Fazia muito tempo que eu não enterrava ninguém. O último enterro que eu tinha visto. Foi o do meu avô. Eu tinha sete anos. Eu era muito pequena. E eu passei um longo tempo sem ir ao velório. Então, quando eu me deparei com a morte. Foi a morte da minha avó. Eu estava num processo horrível de depressão. E eu me dei conta de que... Eu tinha perdido a minha avó. E estando distante dela há tanto tempo. Porque eu estava afundada no meu problema. Na minha dor. Antes mesmo de eu ter depressão. Eu sou... Eu já falei com vocês. Eu sou o tipo de pessoa que quando tem problema. Eu me... Me enfiro um casulo até eu resolver o problema. Eu não levo aquilo pra ninguém. Eu não sou de... De espermear. De evitar. De falar com as pessoas. De dividir aquilo de contato todo mundo. Entendeu? Isso é ruim até. Não é bom você ser assim. Mas também não é ruim você ser como eu sou. E por causa disso, gente. Como a minha vida foi muito difícil. Eu tive muito problema. Eu me zoalei muito das pessoas em geral. E eu só me dei conta do quanto eu perdi na minha vida. Na hora que eu vi a minha avó dentro do caixão. E eu pensei assim. Eu não fui na casa da minha avó. No dia anterior que a minha avó morreu. A dona Laura. Essa pessoa que eu perdi ontem. Ela tinha passado mal. Era aniversário da Estela. Ela tinha passado mal. E foi no hospital. Então nós dormimos de madrugada. E eu estava muito cansada. Eu tinha pressão baixa. Eu estava com calor horrível. Eu falei assim. Eu olhei lá para cima da minha casa. Ela falei assim para Diogo. Eu falei. Ah Diogo. Eu não vou não. Amanhã eu vou. Entendeu? Amanhã que eu for por volta das 10 horas. Eu vou lá. E a minha avó morreu às 8 da manhã. Desse mesmo dia que eu não fui. Ela estava tão perto ali. E eu estava tão longe. Porque eu estava longe do mundo. De todo mundo. Por causa dos meus problemas. Ali aquilo até de algum modo. Me afundou. Porque morte. Eu não esperava da minha avó. Mas foi uma porrada que me levantou. Me ajudou muito. Muito do que eu melhorei da depressão também. Foi por conta da reflexão que eu fiz. Naquele momento. E eu fiz muito. Essa mesma reflexão ontem. No sábado. Acho que mais ontem. Porque quando você vê alguém. Naquela condição ali. Quando você vê. Aquela merda toda. Você pensa assim. Caralho. Eu não estou vivendo direito. Entendeu? Eu não estou vivendo. Não é assim que vive. Eu aproveitei bastante. Mas eu podia ter feito mais. Eu não tenho mais como fazer nada daquilo. Ninguém ali tem mais como fazer nada. E eu fiquei pensando. Naquele momento eu abracei uma amiga nossa. E a gente falou assim. Por que a gente não aproveitou mais? Vamos aproveitar. Vamos correr contra o tempo agora? Vamos rejeitar menos ligação? Vamos atender mais as pessoas? Vamos fazer mais visitas? Vamos topar mais café? Vamos sair para passear? Mas não vamos perder a chance de abraçar as pessoas? De cuidar das pessoas? Não vamos perder a chance de olhar nos olhos? De sentir o cheiro da pessoa? De pegar o cabelo? De abraçar? Sei o que acontece. A gente está em uma situação muito melhor. O Brasil está em uma merda. A gente sabe o mundo também. Mas a gente está em uma situação muito melhor. No sentido de economia mesmo. Nós temos muito mais dinheiro hoje do que há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás. Há 20 anos atrás. Há 25 anos atrás. A minha família se reunia. Para comer creme crack e café. E ver Faustão. E rir. E fazer piada. E assim. A gente era super feliz. E todo fim de semana tinha isso. E no meio da semana tinha isso. Porque eu me lembro de eu voltar da escola. Do meu avô estar comigo no colo. Do meu padrinho estar comigo. Na casa dos meus pais. E a gente está ali rindo, conversando. Sem muita coisa. Ali, entendeu? E a gente estava junto. Muito junto. E eu não sei se é a merda do telefone. Eu não sei se é a rede social. Eu não sei que porra que é. Eu não sei o que que é. Que a gente deixa para depois. E eu falo. Gente. Eu, cara. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que me culpo para caralho disso. Sabe? Eu me culpo para caralho. E é essa a razão. Assim, eu não desejo essa dor para ninguém. Eu repasso isso para vocês para que vocês não cometam esse erro. Não deixem de visitar as pessoas, cara. Seu amigo de trabalho. Seu colega da infância. Resgata essa ligação. Resgata essa conexão com essas pessoas. Sabe? Não interessa o quanto você tem no seu bolso. Não interessa. Você tem água na sua casa. Não tem. Você tem um pó de café. Tá bom. Não gasta tanto tempo com o seu trabalho. Mas eu faço o que com isso? Não tem nada para fazer com isso. Nada. Mas você pode fazer. Você pode pegar. Pode ir até o seu avô. A sua avó. Você pode abraçar seus pais. Você pode estar próximo dos seus pais. Eu, por exemplo. Duplo de março menor. Eu consegui uma casa. Onde eu vou poder trazer a minha mãe para morar comigo. Agora, mais do que nunca. Eu preciso muito disso. Eu quero isso. Então, vocês sabem que eu, como boa filha de Nexosa. Eu gosto de solidão do meu tempo só. Mas o tempo corre. Então, dentro das possibilidades. Ela fica num andar. Eu fico no outro. E a gente vai poder se ver diariamente, pelo menos. Eu vou fazer festas aqui para eu poder chamar as pessoas que eu amo. Para eu poder não passar mais isso que eu estou passando. Para eu não sentir isso que eu estou sentindo. Então, não queira isso para você. Pega seu telefone agora. Liga para a pessoa que você não vê há muito tempo. Fala com seus familiares. Eu vou te falar uma coisa, cara. Família é uma merda, às vezes. Às vezes, tem hora que até pai e mãe dá vontade de você socar a pessoa. A gente quebra um pau. A gente se aborrece. Se irrita. Mas, cara. Eu vou te falar. É o que nós temos. A família. Os amigos. E muitas das vezes, os amigos. A gente também quebra pau com o amigo. A gente faz birra. A gente não para de falar. Não deixa de amar. Mas a gente se afasta. Porque ficou puto com alguma coisa que aconteceu. Porque não gostou da forma que a pessoa reagiu. Ou agiu. A gente, às vezes, não consegue perdoar uma atitude da pessoa que é a nossa amiga. Estou mais do que nunca com essa ideia de que, caralho, não vale a pena. Não vale a pena. Então, se você tem problema, cara, passa por cima. Esquece essa porra. Pega o seu telefone e liga para a pessoa. Fala melhor. Vai lá na casa da pessoa. Fala com essa pessoa. Olha no olho dela. Abrace os outros. Sinta o cheiro dessas pessoas. A gente grava imagem, a gente grava sorriso, né? A gente tem foto, tem vídeo. Mas a pele, o cheiro, vai embora. No momento em que você coloca alguém dentro do cachorro e fecha. Então, não queira isso para você. A morte é inevitável. Mas a gente tem que fazer o máximo para que, no momento em que ela chega, a gente não fique com esse sentimento horrível de que eu podia ter feito mais. Eu podia ter estado mais perto. Eu podia ter aproveitado mais. Esse sentimento horrível de que agora não tem mais como fazer aquilo. Não tem mais como abraçar. Não tem mais como conversar. Então, esquece a porra do seu telefone. Usa menos o seu telefone. Eu sei que rede social é legal. Eu mesma trabalho. Você está falando comigo por uma rede social. Que o YouTube virou rede social. Eu sei. Mas limita um espaço de uso para isso. Quando você estiver com as pessoas. Olha as pessoas. Não olha o seu telefone. Não fica com o seu telefone. Vamos rejigatar isso daí que a gente tinha em décadas passadas, né? Quando não havia smartphone, quando não havia internet. Vamos rejigatar isso, gente. O tempo corre tão rápido. Tão rápido. E o pior é que ele não volta. Vamos nos amar mais. Vamos nos aproveitar mais. Essa pausa entre eu nascer e eu morrer. Vamos fazer com que ela valha a pena. Vamos fazer as pazes. Vamos consertar as brigas que a gente mesmo causou, que os outros causaram. Vamos perdoar mesmo sem ter errado. Foda-se. Tanto vai fazer, cara. Naquele momento ali, não interessa quem foi que errou, quem foi que fez. Não interessa. Vamos viver com a consciência de que a vida acaba. Para que quando ela, de fato, acabar, a gente consiga estar com o nosso coração em paz. Com a nossa consciência tranquila. De que a gente fez o melhor porque a gente ama e por nós mesmos. Porque nós nos demos o luxo, luxo, de aproveitar aquela pessoa ao máximo, enquanto ela estava aqui. É isso. Até a próxima.